Fala moçada, vamos resolver essa questãozinha do Enem? Então olha só, você percebeu na leitura do texto que ele fala de uma relação que acontece com as lesmas do mar que se alimentam de algas e acabam incorporando os cloroplastos que passam a fazer a fotossíntese, né? Isso até remete a gente aí um pouco da questão da teoria endossimbiótica, não é verdade? Onde a gente teve ali a entrada de cloroplastos e mitocôndrias nas células eucarióticas em formação vivendo em um sistema de simbiose. No caso das lesmas, quando elas passam então a ter esses cloroplastos, isso permite com que elas possam ter o processo fotossintético e a gente lembra que na fotossíntese a gente tem como produtos finais, né? A liberação do oxigênio, mas principalmente a produção de matéria orgânica, que no caso são carboidratos simples. E aí a partir dos carboidratos, então as algas, assim como as plantas, também fazem o processo de produção de outros compostos orgânicos. Então essa passa a ser a vantagem para a lesma do mar quando ela passa a incorporar esses cloroplastos para as algas. Beleza? Abraços!